Devido ao sucesso dessa nossa liga, que andava de taques junto ao muro do cemitério, só que agora ela trocou de veículo, ali está com esta motocicleta. E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, tem uma carona para o inferno! Não, não fuja! Não fuja! Ei, vocês! Ei, vocês! Tão de uma coisa, não fuja! Não fuja, não fuja, eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vocês aí, papazudas, voltem! Vamos passear no inferno! Ei, vocês! Ei, vocês aí! Vem aqui! Vem aqui! Não, não, não fuja! Não fuja! Não fuja! Não fuja! Vamos para o inferno! Vamos para o inferno! Ei, ei, vocês! Ei, vem comigo para o inferno! Sim! Boa demais! Vamos pegar um por um! Ei, que... Ei, vocês aí! Ei! Tão de uma coisa! Eu vou te levar para as profundezas do inferno! Ei, você aí, ô cachaçeno! Ei, eu vou te levar para o inferno! Ante, eu vou te levar para o seu sofrimento nas profundezas do inferno! Eu vou te pegar! Eu não vou te pegar! Eu não vou te pegar!